Eu estou te dizendo pela palavra de Deus, por aquilo que Deus me confiou, que tudo aquilo que está uma desordem na sua vida, se você crer, é questão distante, segunda, é tudo a fé, vai organizar, Deus vai por ordem na casa, às vezes fazem o tempo, olha na casa e a gente com a nossa força não consegue, mas tem uma palavra que Deus libera no trono e na terra, no seu endereço, na sua igreja, no seu ministério, na sua vida, nos seus negócios, tudo se organiza.